. 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 da frente, vai. Da reta, na avenida, a rua tem no quarteirão. Aonde é no quarteirão? Pode ir, vai. De aldestão de pé, bico no meio do quarteirão. Vou de. A rua de, eu tô tendo por lá. Então, os policiais, o repórter está acompanhando aqui no barril Santo Antônio. Como é que a polícia está ocupando aqui as vilas aqui no Promorá. O repórter está acompanhando desde o início da noite. Eu vou postar, eu vou começar a bater no movimento. Olha, os policiais correm ali agora. Começam a correr. Vamos tentar aqui acompanhar os policiais. Muita carreira aqui. Por que o outro correu? Por que o outro correu? Estava armado? Ou estava armado? Estava armado. Não sei não. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Vamos mudar uma coisa não, senhor. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Anos. Hã? Por que os outros correram? Hã? Por que o outro? Não sei não, senhor. Quantos anos você tem? Eu. Sim. Vamos voltar. Já tem entrada? Quantas entradas? Não, duas entradas não, senhor. Nunca foi preso. E você, por que você correu? E aí, por que você correu? Vocês correram? Quem correu? Eu corri. Por que? Por que veio correndo? Vocês foram com o motivo. Quem foi que veio correndo? Por que o parceiro de vocês correram no momento que a polícia correu atrás? Não, não vi não. Quem ficava armado lá no momento? Rapaz, quem que estava armado? Quem era? Era um quarto. Correram um, não é um momento que a polícia estava correndo. Quatro, é rapado. Vocês iam fazer o que? Vocês iam... Rotar gelando cerveja, rotar barra, 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 barra. Você já foi preso alguma vez? Sim, eu. Sim. Rapaz, nunca fui preso na vida, não. Nem quero ser. O que você fala na jeira? Hã? O que você fala na jeira? Eu falo na jeira que eu moro na Irmã Dulce. Ah, você é usuário só? Usuário. Você fuma droga? Qual tipo de droga você usa? Não, uso só branco mesmo. Você já foi preso alguma vez, Wallace? Já. Qual foi o que você foi preso? Qual motivo? 155, né? 155? Estou. E aí vocês aqui, vocês estavam atrás de quem aqui? Não, nós moramos pelo outro. Então tá aí, os policiais agora estão resumindo e tentaram correr no momento. A gente acompanha aqui o trabalho dos policiais da Força Tática. E realmente aqui foi o horário que foi o momento que eles correram aqui já no bairro de Santo Antônio. E aí eu já tinha uma coisa que vocês estão fazendo. Música E aí eu já tinha um contato.